Olá pessoal, cá estamos nós. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está interessado em entrar no Rich Valley Team. E as meninas do back office pediram para eu fazer esse vídeo, que eu já tinha feito outros anteriormente. Inclusive o último que eu fiz, para você ficar sabendo, ele lhe dá 5 razões para você não entrar no Rich Valley Team. Então o que nós decidimos fazer? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro antes de continuar é o seguinte. O Rich Valley Team não é só para pessoas que querem subir no palco, de forma alguma. Pelo contrário, a maioria dos nossos atletas, que eu chamo de atleta, é o que treina, tá? Seriamente. A maioria dos nossos atletas, eles nunca vão subir no palco. Nós temos donas de casa, nós temos executivas, executivos, policiais militares, delegados, juízes, juízes federais, engenheiros, médicos, ok? Temos pessoas de todos os tipos de profissão, de todas as áreas, fantástico. Então é o seguinte, na hora que você está entrando no time, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O programa vai ser feito de acordo com o que você precisa, ok? Então você vai falar com o professor Ricardo, que é o nosso diretor, coordenador geral, tá certo? E ele vai montar um programa junto com você, de acordo com aquilo que você precisa, incluindo sua nutrição, ok? A nutrição não vem dele, a nutrição vem do médico, mas incluindo a nutrição, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, uma coisa que eu quero que você entenda. Se você vai entrar no Rich Vela Team, ok? E você teve experiências por aí que não foram tão legais, ok? E você está paranoico ou paranoica, não entra. Não entra que você vai ser... Nós vamos pedir pra você sair. Nós vamos te devolver o dinheiro, pedir pra você sair, tá? Uma outra coisa. Se você tem disciplina, persistência, consistência, ótimo. Se você ainda não tem, a boa notícia é que essas coisas você consegue desenvolver. Pois é. Agora, o que que acontece? Se você veio até o Rich Vela Team, porque você precisa de um personal pra se dar na sua mão, e te acariciar, e te fazer se sentir melhor, esquece. O Rich Vela Team não é pra você, tá certo? Outra coisa. Como é que funciona? Você vai estar em constante contato com uma pessoa de verdade, o ser humano vivo. Pois é, ok? Então, o que acontece? Na hora que você precisar de alguma coisa, você pode sempre perguntar. A outra coisa que é importante você saber é o seguinte. Nós esperamos de você que você se aplique no programa tanto quanto nós nos aplicamos ao seu programa. Se em algum momento nós acharmos que você não está fazendo isso, nós vamos pegar o teu dinheiro, vamos devolver pra você, vamos pedir pra você sair, tá? Nós nos reservamos o direito de fazer isso, ok? Muito importante você entender. Então é o seguinte. Em vez de você receber um monte de coisas escritas, você não vai receber nada disso. Esse é o vídeo que vai explicar pra você o que vai rolar no seu programa. Você vai receber tudo detalhado, ok? São seis módulos. Um módulo te prepara pro próximo. Então você não pode começar no terceiro, sendo que o primeiro você ainda não fez. Não interessa quão avançado você estiver. Vou falar pra você por quê. Porque o módulo não define o que tipo de exercício que vai dar pra você. O módulo define a sua introdução no nosso sistema de treinamento, ok? Naquilo que nós acreditamos ser o correto, tá? Então o módulo de endotrinação, que é o primeiro, não interessa que nível você está, ok? Você vai passar por ele. Uma outra coisa é a seguinte. Lembre-se, veja bem. Você não precisa comprar suplementos ou nutracêuticos. Ponto final. No e-mail que você recebeu junto com esse vídeo, você vai ter opções pra você adquirir Crapower, que é a creatina que eu tomo. É uma creatina super modificada, não é a creatina normal, tá? E outras opções que você pode usar na hora que você entra a um valor mais baixo. Se você quiser, você não precisa, tá? Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O Rich Vela Team, o módulo de 90 dias, cada módulo tem 90 dias. O módulo de 90 dias, ok? Ele tem o valor de 599 reais. O fato de que você pode escolher para entrar por 159 reais, não quer dizer que o valor não é 599. Nós estamos dando um desconto pra você, pra você poder entrar no time, ok? O módulo, o serviço, o treinamento, é tudo a mesma coisa. O que nós não queremos que você faça é achar que porque é 159 reais, nós vamos de alguma forma querer agradar você. Não vamos. Aqui vem a boa e a má notícia. Nós não precisamos do seu dinheiro. Pois é. Nós precisamos do seu sucesso. Nós queremos que você tenha sucesso. Isso pra nós é a coisa mais importante que existe. Então vamos lá. Recapitulando. Aqui você vai ter apoio total. Em todas as áreas. Aqui nós vamos esperar de você que você se concentre e foque 100% conosco o tempo todo, inclusive no seu programa. E outra coisa, comunicação total sempre. Não suma achando que nós vamos atrás de você porque nós não vamos. Não suma achando que você teve um problema e que depois você vai poder voltar e tipo fazer a diferença ou não pagar aquilo que você não faltou. Não vamos fazer nada disso. Não entre se você acha que daqui 10 dias você não gostou vai receber o seu dinheiro de volta porque não vai, ok? A hora de decidir é agora e uma vez que você entrar, entra com peito e alma, com corpo, alma, tudo que você tem dentro porque nós vamos te ajudar a atingir as tuas metas. Mas não entre em meia boca. É só isso. Mais nada. Na listagem do e-mail tem os valores. Você pode usar PagSeguro, você pode usar boleto, você pode usar Paypal, você pode parcelar, você pode... Tudo isso aí tem os custos, tá tudo escrito lá. Por gentileza, não diga que você quer alguma coisa pras meninas e depois não apareça. Você não faça isso. Se você quer, quer, faz. Tenha a palavra e vá atrás. Se não quer, diz muito obrigado, acabou. Beleza? Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E eu nem me troquei, fiz esse vídeo assim mesmo. Acho que ele trouxesse um vídeo um pouco mais, né? Não, nada disso. Isso aqui não tem mimimi nem ti de ti. Mas o conteúdo é o que você vê sempre. Em mais de 500 vídeos, tanto no YouTube quanto no Face. Me siga no Face, me siga no YouTube, me siga no Insta, me siga no Twitter. Fiquem com Deus. Peace!